Olá pessoal, eu sou Otávio Lopes e hoje no TechWord você vai conferir como usar a verificação em duas etapas do WhatsApp. Hoje vamos trazer um tutorial ensinando você a como ativar a verificação em duas etapas do WhatsApp, aplicativo de mensagens mais utilizado do mundo para aumentar a sua segurança dentro do mensageiro. Então, confira no TechWord. Antes de começarmos a se atualizar aqui com o TechWord do YouTube, já quero convidar você a deixar já desde o início o seu like no vídeo, já registra o seu like e também se inscreve já no canal do TechWord apertando o sininho para você receber nossos vídeos e se manter sempre atualizado sobre a tecnologia. Para ativar a verificação em duas etapas no WhatsApp, o primeiro passo é você entrar no seu aplicativo WhatsApp. Entra no seu aplicativo, clique no ícone de três pontos na parte superior direita, clique em configurações, clica em conta, depois clique em confirmação em duas etapas, depois você clica na opção ativar que fica na parte inferior. Agora você precisa inserir o seu PIN de seis dígitos. E depois confirme o PIN. Agora adicione o endereço de e-mail à sua conta para redefinir o seu PIN caso você esqueça. Depois confirme o seu endereço de e-mail. E pronto, a verificação em duas etapas do WhatsApp foi ativada. Pronto, agora que você sabe como funciona a verificação em duas etapas do WhatsApp, ativa a sua verificação em duas etapas para aumentar a sua segurança dentro do aplicativo WhatsApp. Esse foi o TecWord de hoje, agradeço a sua presença até aqui no final do nosso vídeo aqui no YouTube e lembro a você aqui do site de vídeos, de não esquecer de deixar seu like no nosso vídeo, não esquece de deixar registrado seu like, comenta aí sobre o vídeo nos comentários, sobre o que você achou e depois se inscreve no canal do TecWord apertando o sininho para você receber nossos vídeos e se manter sempre atualizado sobre a tecnologia conosco. Deixe também seus amigos atualizados, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e atualize seus amigos com o TecWord. Muito obrigado e até o próximo vídeo. TecWord, a tecnologia está aqui. TecWord, a tecnologia está aqui.